Música Filhos é uma parceria Muitos casais tem reclamado pra nós Quando os filhos chegam Principalmente a mulher muda muito Ela é 100% empenhada aos filhos E acaba esquecendo do marido Muito cuidado com isso, amadas Nós sabemos que o filho é super importante É a conclusão, é a continuidade de um casamento feliz Mas quando você dá atenção demais pro filho E tira o foco do marido ou vice-versa O outro sente falta de você E você tem que lembrar que um dia o seu filho, ó Vai te dar tchau Um abraço E quem vai ficar com você vai ser esse camarada aqui Ou vai ser essa moça aí Então você cria os filhos pra que eles deem continuidade Mas eles não são a sua prioridade Os filhos vão embora Mas esse aqui, teu parceiro Vai ficar com você Pode clicar por favor Mais uma vez Quando um fala O outro apoia E não diz Frase clássica Mulheres que tem filho Pergunta pra sua mãe Não, não é perguntar pra sua mãe É você que tem que conversar com a esposa E ambos darem um comando pros seus filhos Você mulher Respeita quando o homem dá uma ordem E o homem respeita quando a mulher dá uma ordem Vocês não podem se conflitar Primeiro, porque vocês vão estar provocando um nó na cabeça da criança Porque a criança fala assim Nossa, a minha mãe falou isso Mas como meu pai é bonzinho Eu vou conversar com meu pai Aí ele vai lá Pai, posso fazer isso? Ah, pode Mas ele nem parou pra falar Mas peraí O que que a sua mãe falou Só um minuto que eu já te respondo A mãe vai lá no pai O que que você falou? Eu disse não O seu pai disse não Tá dito não E pronto, acabou Mesmo que você não concorde num primeiro momento Mas pra que a autoridade não seja rompida Pra que a criança entenda a autoridade que tá sendo feita Precisa ser um comando só Porque se não você arranca a autoridade um do outro E isso gera estresse no casamento Briga entre o casal Não, porque eu acabei de falar Você foi lá e fez diferente Não, porque eu acabei de falar que não Você fala que sim E aí o que acontece? Vira uma discussão dentro do casamento Aí o que que você fala? Tá bom, o filho é teu Então faz do jeito que você quer Aí você abandona E vira as costas E aí vocês brigam por um algo que tem que ser simples O comando é em conjunto Não tem eu e não tem o outro Fulano, o que que você falou pra criança? Ah, falei isso Ok Então tá dito, acabou Acabou E apoiem-se Um ao outro Pra que não crie confusão na mente da criança Pode dar mais um clique Não se desautorizem na frente dos filhos Mais um Ele oferecia um locausto em favor de cada um deles Jó 1.5 Pode clicar Um pai sacerdote de Cristo Aproxima a família de Deus Jó, o que que ele fazia? Quando ele fazia sacrifícios E quando ele fazia, ele não fazia só pra si Ele fazia pra ele e pra todos os filhos Então ele sempre intercedia Ele sempre zelava Ele sempre cuidava Então quando você homem Exorta um filho Traz a sua família pra presença de Deus Você está exercendo o seu papel de sacerdote E um homem tem uma voz muito ativa dentro do lar E é importante um homem que se posicione Que diga, que esteja junto Que chame a atenção do filho Que esteja em parceria com a esposa Muitos casais Muitas mulheres reclamam pra mim Que estão mesmo casadas criando filho sozinho Tem lição de casa? Fala com a sua mãe Ah, tem que tomar banho? Chama a sua mãe Ah, chama a sua mãe Fala com a sua mãe Eu não sei o que é com a sua mãe E tudo sua mãe Empurra tudo E tem coisas que o homem, querido Tem que participar Tem que participar Tem que estar junto Vai numa reunião da escola Vai lá passar a cara difícil com a professora Quando ela fala com seu filho, fala demais E só sua esposa que escuta isso Aí chega em casa Ela quer dar uma bronca na criança Mas como que você vai dar bronca Se você não estava junto na reunião Pra saber o que realmente a professora falou Então, irmãos, cuidado com isso E último detalhe Lugar de criança Não é na cama do casal Lugar de criança É no quarto dela E na cama dela Casais estão usando os filhos Muitas das vezes Pra ficar no meio da cama Pra que não tenha que coabitar Com seu marido Isso é pecado Você está usando a criança De forma errada E isso é sério E é pecado Não se põe criança No meio dessa situação E tem casais Não é o caso aqui Mas tem casais Que estão fazendo isso Irmãos Os filhos são herança E bênção do Senhor Mas cada um No seu cantinho Põe pra dormir Tranca a porta E vai festejar Amém? E aí E aí E aí